Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal do Funko Pop, Gandalf the White. Chegou aqui em Bolsão uma caixa de sapatos. É isso mesmo! Eu comprei no Mercado Livre um Funko Pop do Gandalf o branco e chegou uma caixa de sapatos. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Já dá um joinha aí, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Então sem mais demora, vamos ao unboxing! Então vamos lá galera, diretamente do Mercado Livre. Vamos abrir essa caixa aqui. Na verdade primeiro tirar essa parte do papel pardo. Muita gente me pergunta onde que eu compro o Funko, os Funko Pops. Quando eu não ganho, eu compro no Mercado Livre, né? Vejo o melhor preço, entrega... basicamente é isso. Eu tô no modo ogro aqui, né? Quase balançando tudo. Vamos tentar ir mais com calma. aí, ó. Parece uma caixa de sapatos aqui. Vamos ver. É tipo isso, uma caixa de sapatos, né? Olha aí. Vai vir um tênis aqui para o bolseiro, né? Tinha essas histórias, né? Do Mercado Livre. Você comprava um Playstation, vinha uma caixa de sapatos com uma pedra dentro. Alguém lembra aí? Comenta aí se você já ouviu uma história assim do Mercado Livre. Ó. Não é meu número não. Vamos ver. Olha só. Não veio uma pedra, não. Foi para proteger. Isso é... O que importa é proteger, né? Proteger aqui. Não amassar a caixinha. Não amassar o Pop, né? Funko Pop. Olha só. Gandalf, o branco. Edição especial, hein, galera? Vou mostrar aqui na outra câmera. Aí, ó. Acho que deu para ver. Opa. Legal aí, ó. Desses daqui, eu só não tenho o It King. Os outros eu tenho, né? Tem unboxing aqui no canal. Depois, dê uma olhada aí. Vou deixar na descrição e no final do vídeo o link desses unboxings. Vamos abrir ele aqui. Vou deixar a caixinha aqui do lado. Nossa, ficou muito legal, galera. Olha os detalhes aí. Com a roupa suja, um pouco de lama, né? Muito legal mesmo. Tá bravo. Também a espada tá um pouquinho suja. Cabelo ao vento. Olha a capa dele também aqui. Tá um pouco suja. A bainha aqui, ó. Todos os detalhezinhos. Que legal, né? Ficou muito bonitinho. Ele mexe um pouquinho a cabeça, ó. Padrão. Aqui. Cabelo preso. Pelo menos essa parte de trás, né? Muito legal mesmo. Vou mostrar na outra câmera aqui. Deixa ele em pézinho. Olha aí. Mas aí não dá pra ver, né? Então vamos mostrar assim. Muito bonitinho, né? Ah, eu curto demais, galera. Quem curte Funko Pop, escreve aí. Eu curto demais. Acho muito legal. Quero ter todos essas coleções aqui do Senhor dos Anéis. Do Hobbit não tem mais, né? Tá mais disponível. Mas o Senhor dos Anéis tem bastante coisa ainda. Eu tenho bastante também. Pô. Às vezes ele é tão cabeçudo que ele perde o equilíbrio, né? Esse Pop ficou realmente surreal. Curti demais os detalhes. Mais um item pra coleção que só aumenta. E quem que tá aparecendo aqui, galera? O Gandalf do like. Então já deixa um gostei aí pro Gandalf não te transformar em um sapo. Ou coisa pior, hein? Porque nessa versão ele tá mais poderoso. Muita gente me cobra um vídeo mostrando o meu livreiro. Se você também quer que eu faça um Collection Shelf Tour, deixa nos comentários. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Eu também gostaria de fazer um convite. Torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. Agora está mais barato que uma batatinha do McDonald's. E só o desconto na Loja do Bolseiro já paga a membresia. Visite a Loja do Bolseiro. Lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis. E também produtos exclusivos da Loja do Bolseiro. Como camisetas e esse bottom aqui do Gandalf for President. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Tchau. 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 Tchau.